o caralho 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 3 capa de 70 lugar é que divida via a setinha uma setinha não pode ver a setinha por uma setinha porque não tá calma lá em cima mas assim é um apelão é um apelão o burro é gelo infinito agora que eu percebi caralho porra o pai E aí Espirro lá zapua Ave Maria Ave Ma RIA Ave Maria Cuidado Flip, cuidado viado Vou te proteger Cuidado viado Cuidado viado Cuidado, cuidado Vou te proteger viado Cuidado, cuidado Cuidado viado O cara tá atirando aí mano Cuidado mano Cuidado viado Cuidado viado Cuidado viado Não viado, não preciso me cuidar não Eu sei me cuidar, eu sei me cuidar Eu sei me cuidar, eu sei me cuidar Não fica aí Ave Maria Ave Sa Ah não Meu Deus Muito velho, muito chato, muito velho, foda! Que isso, velho? Tá de barulho! Tu não! 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 Apete! Oxi! Ah, que pariu, mano! Cuidado, piada! Esse é em protg, cara! Tô criado... Tô criado na guerra! Tô criado na... Mato e capim! Não, 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 não! Cara, doente, piada! Doente, povo! Tô criado na guerra! Tô criado na guerra! Vai pegar a guerra também, vai ficar aí! Para, cara! Fique embaixo! Tô criado na guerra! Vamos aos pés, Gil! Cara, bum! Dois chapas! Tive o que! Claro, cara, não acerta um tiro, William! Mano, para! O cara do muleque que eu deitei ia salvar o viagem da frente. Vai salvar não, vai salvar não, não vai não. Levanta ele de novo aqui. Não, 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 não. Ah mano, meu deus viado, o cara é animal mano. Ô burro. O burro é tu que deixa ele salvar. Não mano, eu deixei de salvar o outro site nele cara. Aí tu acha que ta bafando o outro site. Não sei jogar ele. É mesmo? Cuidado ai viado. Se protege ai. Pariu mano. O cara ta debaixo viado. A feira. Opa. Meu deus man. Meu deus. Opa, o gelo é mil. O gelo. Opa. 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 E aí Ali, eu não sou peitinho Você é dulce, pai, gente